2021 chega ao fim. Apesar da pandemia, dos momentos de tristeza e das semanas em que a cidade esteve fechada, o Espírito Santo fortaleceu a igreja. E ela, como exército de Deus, proclamou o Evangelho nas ruas, praças, nas comunidades, nos shoppings, em todo lugar, declarando Caruaru para Cristo. Quando os templos estiveram fechados, as casas foram visitadas. 2.347 cestas básicas foram produzidas e distribuídas para ajudar os que mais precisavam. Você foi o instrumento que o Espírito Santo usou em 2021. Crentes foram batizados com o Espírito Santo. O fogo ardeu em nossos corações e o melhor de tudo, vidas foram transformadas e confessaram ser discípulos de Jesus. A década apenas começou e o Senhor nos diz, Levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Em 2022, a Assembleia de Deus em Caruaru completa 90 anos. É tempo de colher o que foi plantado. Vem aí um ano para uma grande colheita de vidas. Vem aí um ano. Vem aí. Legenda por Sônia Ruberti